Eu trago agora no programa Edelson Moura na TV, direto do Rio de Janeiro, com a salva de palmas desse auditório bonito e maravilhoso, Valmir Lucena. Valmir vai cantar pra gente, cante Valmir. Tantas lembranças mansas que me traz, esse tempo chuvoso piora faz, brinca lá fora agora de chorar, e eu aqui dentro, entro, dentro em mim, a buscar, pique na chuva, guerra de lama, meus brinquedos, pique na chuva, guerra de lama, meus brinquedos. Vem, tic, vem, tiel, frade, frade, na boca do forno, forno, me tira aí um bolo, bolo, tudo que seu mestre manda, faremos todos. Vem, vento, cachenguele, cachorro do mato quer te morder. Vem, vento, cachenguele, cachorro do mato quer te morder. Vem, vento, cachenguele, 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 Vendo agora, em meu olhar, mais de medo, Pois meus filhos não vão conhecer Os meus brinquedos, pente, pente, é o frade, frade, Na boca do forno, forno, me tira aí um bolo, bolo, Tudo que seu mestre manda, faremos todos. Vem, vento, cachinhele, cachorro do mato quer me morder. Vem, vento, cachinhele, cachorro do mato quer me morder. Vem, vento, cachorro do mato quer me morder. Lembra, está chovendo agora, em meu olhar, mais de medo, Pois meus filhos não vão conhecer Os meus brinquedos, peixe, peixe ao frade, frade Na boca do fogo, fogo, me tirai um bolo, bolo Tudo que seu mestre manda, faremos todos Vem, vem tu, caxingueleiro, o cachorro do mato quer me morder Vem, vem tu, caxingueleiro, o cachorro do mato quer me morder Vem, vem, eu frade, frade Na boca do fogo, fogo, me tirai um bolo, bolo Tudo que seu mestre manda, faremos todos Ô, Valmir Lucena! Ei, caxingueleiro, o cachorro do mato quer me morder Tá tudo bom, Valmir?